Estou voltando ao lugar do recomeço Estou voltando ao lugar onde eu me rendo Toma-me, isso é tudo que sou Estou voltando ao lugar de liberdade Onde o teu coração bate por mim Toma-me, isso é tudo que sou Jamais nos deixará de amar Pra onde fugiremos Jamais existirá de nós Ouça o céu declarar que vem um novo tempo Que vem um novo tempo Você crê que Jesus Cristo morreu Descortado pelo seu identidade E que Ele ressuscitou Os mortos ao terceiro E que hoje está acertado à direita de Deus E que um dia vai vir buscar a igreja Você crê Por isso como ministro do Evangelho Aleluia De Deus Que vem um novo tempo Toma-me, isso é tudo o que sou Jamais nos deixará de amar Pra onde fugiremos Jamais existirá de nós Ouça o som da glória que vem um novo tempo Que vem um novo tempo Eu viverei, eu viverei E dançarei diante de Deus Eu viverei, eu viverei E dançarei diante de Deus Diante de Deus